City World on Matters Info no Corona Tracker, que é uma página referência que fornece dados de estatística mundial relacionados com a Covid-19, que é uma equipe de pesquisadores no voluntário internacional. Em observação, o nome de Jemeno e o oficial de rua Né, Rato do Katak, número caso confirmado Covid-19 em Timor-Leste, mantém rua Nú Bahia, que é o número de rua Nú Bahia e que é recuperado, não é todo o máximo ativo. Mais bem, dados suficientes ruas, diferentes teves, rodados suficientes integrados gestão crise, não é possível sair número caso confirmado, mantém ruas nulo recém-há, não recuperado na insano recém-há-lo. Relaciona-se, portavoz, centro integrado gestão crise, Sérgio Lobo, se dá o benefício resposta claro, quando dados rirak, não é possível considerar que ataca, número recuperado aumenta, também conta o caso provável será. Serão deve ter provável, não será considerado recuperado. Mas nós consideramos que será provável, não é possível considerar que será positivo. Provavelmente, positivo ou positivo noumentão de quem vive. Masστ Haus character ocultas de fato número um número novo, não pronto, aplicamos o caso positivo. Então, o caso domínio será provavelmente. Mas se não é provável, pois será negativo, considera que não será recuperado. Mas estamos recuperados também, agora o número serroa. mas que o Timor-Leste tem um teste do Laboratório Nacional, mas o governo na Fátima coopera com o Hospital Darwin, Austrália, que tem um teste de confirmação com a causa do Covid-19 no Timor-Leste. Cidade de Fátima, Zayme dos Santos, Xiemen.